A Câmara Municipal de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, informou em seu portal que os membros da CPI do Transporte Público aprovaram por três votos a zero o parecer do relator na manhã da última sexta-feira, dia 4 de fevereiro. Com isso, de acordo com a nota da Casa Legislativa, a documentação reunida ao longo dos 150 dias de trabalhos segue para as autoridades competentes como o TCE do Rio de Janeiro, o Ministério Público do Rio de Janeiro e até para órgãos competentes da Câmara Municipal de Nova Friburgo para a tomada de medidas cabíveis. Está aberta a sessão onde será feita a leitura do voto do relator da Comissão Permanente de Inquérito que apurou o processo de dois falhos de 2021. Peça a CPI sobre a contratação dos serviços de transporte urbano municipal. Que pela Prefeitura teria sido vencedora a empresa Itapemirim Group, que se dispensa maiores comentários. Tendo em vista toda a repercussão do golpe dado por essa empresa em âmbitos nacionais. A CPI foi instalada no seu curso de investigações, teve seu relator apresentado na sessão do dia 14 de dezembro de 2021. Hoje, na presente sessão, o relator fará a manifestação do seu voto, e seguida a legislação atinente, os membros da CPI declararam os seus votos, expectativos votos. Em seu parecer, o relator, o vereador Maicon Queiroz, do PSC, afirmou que mesmo se desejando resolver algum problema de grande apreensão e cuidado pela administração, a condução do processo se deu de forma irregular, suplantando as regras e princípios administrativos. Conforme foi exposto pelas notas constantes no presente relatório, se verificam inúmeras irregularidades no curso do processo administrativo 1840-2021, confirmando os elementos de comissão que levaram à instalação da CPI. constatou-se que mesmo se desejando resolver um problema grande apreensão e cuidado pela administração, a confusão do processo se deu de forma irregular, suplantando as regras e os princípios administrativos. Não se pode afirmar seus excessos, as defesas administrativas efetuadas em defesa da empresa Itapelizu, e depois a ira de tentar obrigá-la a cumprir os seus contratuais, sob pena de idoneidade, tiveram ou não qualquer interesse que não fosse público. É incontinente a questão de se encontrar uma solução para a questão fundamental do transporte para o município. E mesmo com a decisão judicial que determinou a contratação remercial da FAO, ainda estamos longe de um fim para esse grave problema. A contratação do estudo, que se iniciou com os prazos de contratação remercial em curso, mais o gatilho recreativo do tempo para a construção de um edital em decorrência, de concorrência pública para o transporte, foi disparado a esses prazos todos que não se perdem. O fato é que a condução não foi a que se anunciava, o desfecho não foi o desejado. Cremos que nem pelos gestores, e com certeza não foi o que atendia o melhor para a população. As atitudes tomadas pelo secretário de governo ao tempo, professor Pierre, refletimos pelas falas, ele falava muito bom, como se ele tivesse vestido o uniforme da própria Itapemirim. É como se ele fosse o advogado do grupo, entendeu? O professor Pierre, citado no voto do relator, secretário de governo, fez inúmeras defesas à contratação da Itapemirim, como mostramos no vídeo que fizemos no ano passado. Vamos mostrar um trecho do vídeo onde o próprio vereador Michael questiona o professor Pierre sobre as irregularidades da Itapemirim. Enfim, vamos às perguntas então, professor, com relação à questão do contrato e da questão da Itapemirim. A justificativa, no caso da empresa, é para assinar o contrato sem apresentar os ônibus. Existe alguma apresentação, as empresas apresentaram os ônibus, vão trazer para a cidade, local? Eu estou dentro do termo de referência. O grupo Itapemirim é um grupo histórico em termos de transporte público. E a empresa Itapemirim tem, segundo rezo, o contrato, até 20 dias para apresentar o estágio dos ônibus. A empresa vai ter 20 dias para apresentar? Sim. Uma pergunta, professor. Nós sabemos que para poder uma empresa apresentar ou comprar ônibus, ela tem que primeiro comprar os chassis, montar toda a frota. Ela não compra diretamente os ônibus, né? A empresa apresentou alguma garantia de que vai realmente trazer esses ônibus? Vai conseguir, dentro desse prazo, trazer os ônibus para a cidade? Ô, Mário, olha só, ela tem até 5 anos a média de vida dos carros, né? Da frota. O que que acontece? Isso seria, no caso, de ônibus zero. Só que vocês têm que entender uma realidade hoje da pandemia. Professor, a Itapemirim Group, ela é presidida pelo senhor Sidney Piva, não é? E que consta dentro de um dossiê, que foi, chego aqui até essa casa, vários vereadores têm acesso, de vários processos, vários problemas, que o senhor Sidney Piva e todo o seu grupo têm, né? E, inclusive, a questão da própria Itapemirim estar em recuperação judicial. E a empresa que emprestou o serviço aqui, participou do certame, ela não é a Itapemirim tradicional, que todos conhecem de ônibus. A Itapemirim Group, que foi criada em fevereiro desse ano, esse CNPJ, não é? Mas, por que que foi escolhido a Itapemirim e é legal isso? Ela tem um atestado de capacidade técnica que faça dizer, sim, ela tem capacidade de prestar o serviço? Olha só, mas primeiro a gente tem que entender algumas questões relacionadas a isso, né? Com relação à Itapemirim Group e também ao presidente, a prefeitura não contrata com o presidente, contrata com a pessoa jurídica, a pessoa física. Ali, Itapemirim, é um grupo de 19 empresas. São 19 empresas hoje o grupo Itapemirim. E o que acontece? De fato, a Itapemirim Group foi criada em 21 de fevereiro. Só que dentro do direito comercial e empresarial, ela é uma holding. Ao final da sessão, a presidente da comissão, a vereadora Priscila Pitta, do partido Cidadania, em sátira aos que disseram que a CPI acabaria em pizza, convidou todos os presentes a comer uma fatia de pizza custeada pela própria comissão. Segundo, ainda, a nota da Câmara. Observe, eu gostaria que antes de encerrar a sessão, que com todo o curso do processo de investigação da CPI, várias pessoas insinuaram que a CPI terminaria em pizza. pizza no sentido figurado da palavra, que não daria em nada. Ela não terminou. Pois que trabalhamos para tanto. Apuramos, impedimos que a Itapemirim, a que se instalasse, e promovesse o movimento de uma organização da cidade. Estamos encaminhando as devidas responsabilidades aos órgãos públicos, às suas repetitivas competências, para que promovam as ações devidas de responsabilização. Ministério Público, Tribunal de Contas, mas, para não deixar frustrado, antes que disserem que ia terminar pizza, eu estou distribuindo, eu estou distribuindo aqui, gente. na plenária, a partir de pizza, para não desagradar aos opositores. O Jornal do Canal termina aqui. Se você gostou do vídeo, curta, comente e se inscreva no nosso canal. Iremos acompanhar todos os desdobramentos desta CPI que envolve a Itapemirim. Um grande abraço e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.